Na manhã desta quinta-feira, 12 de janeiro, um caminhoneiro de 33 anos morreu após um grave acidente na SC-157, em Formosa do Sul, em Santa Catarina. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, PMRV, a vítima perdeu o controle do veículo, saiu da pista e capotou. Ele dirigia um caminhão Ford Cargo 2422, carregado com uma carga de litros de chope, com placas de barra funda, no Rio Grande do Sul. Ainda conforme a PMRV, o homem veio a óbito ainda no local do acidente. Ele ficou preso entre a cabine e carga do veículo. Os detalhes do que provocou o acidente não foram divulgados e devem ser apurados. O Corpo de Bombeiros Militar de Quilombo e São Lourenço do Oeste foram acionados e retiraram o motorista que ficou soterrado pelas ferragens e pela carga. As causas serão apuradas. Canal Leandro Ferreira. Credibilidade com a notícia. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.